Oi Poupaçada! Tudo bom com vocês, gente? Eu não tinha vídeo pra fazer pra vocês, não consegui pensar num vídeo, eu tava lá em casa com a cabeça baixa, fazendo esse vídeo que eu vou fazer pra eles. E daí meu amigo falou pra mim assim... Vamos lá comprar as coisas comigo. É esse vídeo que tem pra hoje. Chegou agora, aqui já sabe, tem que se inscrever, né desgraça. Já tá escrito, deu seu joinha, vamos lá comprar as coisas. Chegamos aqui na cidade já, estamos quase chegando lá no lugar que compra. Passemos ali, tem uma crente tirando foto, fazendo pose assim, ó. 30 fotos, até saiu uma bonita, e olha lá ainda. Caçando um lugar pra pôr no carro, pra enfiar a vaga. Enfiar a vaga, não faz? A vaga. Pode estacionar. Ai que burro, tá zero pra ele. Nossa senhora, olha aquela mulher, gente. Tem um nenê no barriga, outro no colo e puxando mais três na mão. O sonho da minha amiga era engravidar também. Ai que horror. Ai que situação. Ó gente, o negócio é o seguinte, tem que mexer com nós, ó. Faz pular pra cima. Super choque. Ai tem que tá molhado o chão ali, tem que pisar devagar, que meu tênis é furado baixo. Meu Deus do céu de doce que tem aqui, olha só. Me senti uma formiga agora. A de moranga é gostosa, a de caramela é gostosa, a de chocolate é gostosa. Olha gente, juro pinga. Eu não te juro amor, mas eu juro pinga. E lá vamos nós. Ai gente, delícias virnof. Tô cansado de ver aquela crise lá já. Tanto faz pra beber, eu limpar chão. Eu não vou na arroz e feijão que eu sei lá em casa, porque eu ainda falo da mistura e do doce. Ai gente, hoje eu tava com tanto sono, mas tanto sono, aquele friozinho gostoso, precisou de uma empilhadeira pra rar um calado da cama. Se vocês me convidarem pra um casamento, é copo que eu vou levar na festa de vocês. Vou levar um jogo de oito copos, se quiser. Olha os tamanhos de vidro de pimenta, gente. Eu adoro pimenta, mas na hora de sair... Quem disse que hoje eu não vou encher a cara, ó. Bebê até cair. Uma dessas só enche o buraco do dente. Meu Deus, que tamanho de mistura pra bolo. Olha isso aqui. Isso daqui serve pra fazer bolo lá em casa. Que faz bolo, eles comem tudo num dia só. Isso aqui dura uma semana. Bom, agora já compramos o que a gente tem que comprar lá. Vamos dar uma voltinha, bateleque na rua agora. Que é pra mostrar algumas coisinhas pra vocês, né? Também chupar um sorvete pra refrescar. Ah, eu pensei que não ia faltar coisa. Agora viemos no outro mercado aqui, gente. Ele parou na vaga de 12, mas ninguém precisa saber. Ele tem cara de velho. Aqui, meu irmão, eu já chego, eu já fico, eu já capoto, gente do céu. Olha só, que benção. Gente, olha o que eu achei aqui. Um açuquita sabor tutti-frutti. Vocês conhecem? Meu Deus, só chegou a aguar a minha boca. Gente, chuchu não parece boca de velho? Aquelas bocas murchas, sem dente, banguela? Aí peguei uma torcida, gente. Essa de bacon, essa aqui não é torcida, é bisnack. Mas tudo salgadinho assim a gente chama de torcida mesmo. Peguei um pedacinho de doce. Um pedacinho do tamanho de tablet. É um pedacinho. Eu não peso 150 quilos coisa nenhuma. Peso 85, tudo numa boa. Gente, já comeram essa torcida aqui de galeto? É puro sabor daquele corinho do frango frito. É uma delícia. Pega esse pra você ver. É uma delícia. Já comprando tudo que devia ali, gente. A sacola já tá cheia. O moço tá levando ali, ó. Agora paramos aqui pra comprar gás, né? Porque lá onde mora o gás tá caro, gente do céu. Não que aqui esteja tão barato assim. Olha esse monte de gás aqui, gente. Parece aquelas mulheres fazendo zumba na academia, não parece? Vambora. As mulheres da zumba vai xingar eu. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. Compramos um monte de coisa. Compramos coisa, inclusive, pra fazer vídeo essa semana. Mais dois vídeos com coisa que compramos lá no mercado, viu? Pra fazer essa semana. Se você gostou, você curte, você compartilha, você se inscreva. Curte, compartilhe, se inscreva. Entendeu? Faça alguma coisa, desgraça. Muito obrigado por assistir nós até aqui. Aqui embaixo eu vou deixar uma playlist só de vlog pra vocês, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.